Olá galera, tudo bem? Vocês já pararam para pensar que tudo aquilo que existe deseja continuar existindo? Isso é fato. Por exemplo, se você pegar uma garrafa e você quer sumir com aquela garrafa, o que vai acontecer? Para essa garrafa desaparecer, das duas uma, você pode enterrar ela ou você pode tocar fogo nela. Ou seja, uma resistência para que essa garrafa continue existindo. Consegue entender? Tudo aquilo que existe deseja continuar existindo, não quer parar de existir. A mesma coisa são os seres vivos. Todo ser vivo quer continuar existindo. Se um leão na selva corre atrás de uma gazela, a gazela vai correr até o tempo que ela conseguir. Ela vai tentar se livrar desse leão, porque ela deseja continuar existindo. E pegando esse exemplo para os nossos dias atuais, para as nossas vidas, muitas vezes tem alguma coisa que não está legal. Você faz uma reflexão, às vezes você não está contente com o seu serviço, com uma determinada situação, isso é fato. E o mais engraçado é que para você mudar essa situação, também há uma resistência. E às vezes a coisa não é fácil. Nós vamos precisar sair da zona de conforto, arriscar e aos poucos ir tomando atitudes para sair daquela situação. Porque a situação ela existe e ela vai continuar querendo existir. Então é muito bom que você tenha bastante fé, bastante esperança. E essa fé, ela vai fazer você arriscar novas atitudes, novas ideias. Eu sei que às vezes pode não ser fácil, né? Mas com certeza, só assim aquela situação irá desaparecer. E de repente você entra num novo ciclo. É como uma nova casca nascendo, uma nova roupagem na situação. Então essa é a ideia. Tudo aquilo que existe não deseja parar de existir. E quando você quer mudar alguma coisa, é certo que você irá encontrar resistência. Às vezes a resistência são pessoas falando coisas no seu ouvido. Pode ser as suas limitações, né? As nossas limitações. Então devemos estudar seriamente o plano para mudarmos a situação. Isso é fato. Eu sei que às vezes não é fácil, galera. Mas tudo aquilo que existe deseja continuar existindo. E se nós continuarmos fazendo as coisas da mesma forma, vamos ter os mesmos resultados. E às vezes esses resultados não é o que nós estamos querendo. É ou não é verdade? Então está aí a dica. Tudo aquilo que existe deseja continuar existindo. E cabe a nós entrarmos em ação poderosamente para romper todas essas resistências que pode estar nos impedindo de ter o ideal que precisamos em todos os sentidos. Um super abraço. Deixe o seu like, curta o vídeo. Siga aí o Dicas Geniais.